Adubação de milho, pessoal, a gente pode fazer seguindo boletins de adubação, tem vários boletins regionais aí, alguns mais atualizados, por exemplo, o boletim do Paraná, que foi lançado em 2017, o boletim do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em 2016, então tem alguns boletins mais novos. Mas tem também adubação com base em extração e exportação de nutrientes, que é aquela que para nitrogênio a gente acaba utilizando muito. E uma conta bem simples, bem fácil de entender, de uma adubação por extração e exportação, é essa que está no boletim encerrado, que fala o seguinte, a dose de N nada mais é do que o requerimento nutricional do milho, quanto que o milho vai precisar de nitrogênio para produzir aquela determinada produtividade, menos o suprimento pelo solo e também o suprimento pelos resíduos culturais, igual nós vamos ver ali, dividido pela eficiência da adubação. Então basicamente essa é uma conta bem simples de adubação por extração. Para requerimento nutricional, vamos considerar 20 kg de nitrogênio por tonelada de grãos, então se eu quero uma produtividade de 10 toneladas, se essa é a minha meta, nós estamos falando em algo em torno de 200 kg de nitrogênio que o milho vai precisar para conseguir crescer, desenvolver o ciclo e produzir essa quantidade de grãos. Suprimento de N pelo solo. Infelizmente nós não temos análise de solo para nitrogênio. Alguns trabalhos têm sido feitos com isso, meu grupo mesmo tem trabalhado um pouco com isso, mas até hoje nenhum boletim recomenda algum método oficial de análise de solo para nitrogênio devido a uma série de fatores, a dificuldade em quantificar uma fração lábio da matéria orgânica do solo. Enquanto não existir análise de solo para nitrogênio, nós vamos ter que usar o histórico da área. O histórico da área e até mesmo o teor de matéria orgânica do solo, que é a única estimativa que a gente tem da quantidade do estoque de nitrogênio que esse solo tem. E eficiência da adubação, o milho é uma cultura eficiente em aproveitar nitrogênio fertilizante, então os valores variam aqui no slide, está de 60% a 75%, mas a gente pode falar de valores na casa de 70% até 80% de eficiência da adubação para o milho. Outras graminas, por exemplo, cana-de-açúcar, bem menos eficiente que o milho, está na casa de 50%, 45%, 50% a eficiência da adubação. Então o milho é uma cultura bem eficiente para aproveitar o nitrogênio do fertilizante. Aqui os alguns parâmetros. Eu preparei uma... eu trabalhei no Excel, fiz uma planilha, para calcular essa adubação por exportação para milho safra e milho segunda safra. Eu já vou mostrar para vocês aí nos próximos slides. O que eu usei como parâmetro? A exigência nutricional de 20 kg de N por tonelada, com base naqueles dados de extração que eu apresentei. Suprimento pelo solo. A matéria orgânica ainda é o melhor indicador de fornecimento de nitrogênio para a planta. E fazendo conta de potencial de mineralização de nitrogênio da matéria orgânica, profundidade do sistema radicular do milho, estoque de matéria orgânica no solo, e a gente considera que a matéria orgânica, cerca de 5% dela é nitrogênio, então eu consigo calcular o estoque de nitrogênio do solo também, e considerando ainda uma taxa de mineralização da matéria orgânica de 2% a 3% ao ano, em sistemas de plantio direto, que tem menos envolvimento do solo, a gente chega nesse número. Cada 1% da matéria orgânica do solo, a camada 0 a 20, tem uma capacidade de fornecer e de mineralizar 30 kg por hectare de nitrogênio. Essa é a capacidade que o solo tem de fornecer nitrogênio para o milho. E o suprimento pelos resíduos culturais, eu peguei os dados que estão aí no boletim do Cerrado, fizemos algumas adaptações para calcular esse fator aí. Cada 1 saco de soja que foi produzido na área, ele deixa como resíduo cultural, como folha, como caule, haste, ele deixa cerca de 0,5 kg de nitrogênio. Então uma soja que produziu 60 sacos por hectare, ela vai deixar cerca de 30 kg por hectare de nitrogênio facilmente mineralizável e disponível para a cultura seguinte, no caso do milho. Então isso daí a gente vai contar muito no caso do milho safrinha, que ele é cultivado diretamente depois da soja. Então a soja vai deixar esse residual aí de nitrogênio. E nós vamos considerar isso na adubação. Então pessoal, eu vou apresentar agora duas tabelas, uma para milho safra e uma para milho safrinha. Eu sei que é uma tabela bem pesada, então eu não vou perder muito tempo dela, mas ela vai ficar para vocês aí na aula. Por que essa tabela é importante? Porque eu dividi ela para três tipos de adubação, que hoje em dia eu diria que 90% dos produtores de milho fazem. Ou é a ureia lanço, apesar de todos os problemas de aplicação de ureia, a lanço, a superfície, igual nós vamos ver na aula seguinte, muita gente ainda, produtor de milho, usa a ureia aplicada a lanço. E ureia branca mesmo, ureia pura, sem inibidor. E eu considerei aí, com base em alguns trabalhos, uma eficiência de 70% nessa aplicação. À esquerda ali nós temos a matéria orgânica do solo, de 1,5% a 3%. Lá em cima nós temos produtividade esperada de milho, safra, de 160 sacos, 200 sacos por hectare e 220 sacos por hectare. E ali embaixo a produtividade de soja que deu na área. Quanto maior a produtividade de soja, usando aquele fator de meio quilo, mais o nitrogênio ela vai acabar deixando residual. Fazendo toda aquela conta igual foi apresentado antes, nós temos esses números aí. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de produzir 200 sacos por hectare de milho verão, uma produtividade de soja de 60 sacos e um solo com, sei lá, 3% de matéria orgânica, qual que seria a dose indicada de nitrogênio para a adubação do milho? 170 kg por hectare de nitrogênio vai ter que ser aplicado via fertilizante. É óbvio que depois nós vamos parcelar isso, uma parte no plantio, na semeadura, e depois em cobertura. Então, essa primeira parte aí seria para a ureia lanço. A segunda parte, ureia com inibidor de urease. Uma ureia que tem uma perda por volatilização mais reduzida, porque tem um inibidor de urease agindo aí. Então, eu considerei um número um pouquinho maior de eficiência, aumenta em 5% a eficiência. A gente chega nesses números aí embaixo. E a terceira opção para aqueles agricultores que ainda incorporam a ureia. É pouca gente que faz isso, mas alguns preferem fazer isso, né? Incorporar a ureia, elimina o problema de volatilização, ou se não, aplicam fontes não sujeitas à volatilização, como sulfade amônio, nitrado de amônio, ou fertilizantes que não perdem por volatilização. E aí eu já considerei uma eficiência de 80%. Então, pessoal, esses números aí, né? Eu deixo para vocês na aula, se vocês quiserem aplicar ele na situação de vocês, tá? Isso é para milho safra. Fiz essa mesma conta para o milho safrinha, né? Milho segunda safra. Considerando agora aquele residual que a soja deixa também na área. E a gente tem a mesma tabela. Para a ureia, lanço. Os níveis de produtividade aqui estão um pouquinho menores, né? 120, 140, 160 sacos por hectare, que na verdade são produtividades bem altas, né? Para milho safrinha, né? Mas tem gente já conseguindo chegar, né? Em 140, 150 sacos por hectare, alguns até 160. Então, por isso que eu escolhi essa classe aí de produtividade. E aí ficam as doses de N, de acordo com a matéria orgânica do solo, a produtividade esperada de milho e a produtividade que foi obtida da soja, tá? Isso para a ureia. Ureia com NBPT. E também a ureia incorporada, ou sulfato de amônio, a lanço. Então, à medida que a gente vai indo de cima para baixo, as doses vão reduzindo. Porque nós estamos considerando que a eficiência de aproveitamento do fertilizante, ela vai ser maior, tá? Então, pessoal, eu fiz um exercício aí para resumir essas três tabelas para cada tipo de milho. E um resumo geral é isso aqui, ó. Simplificando essas três tabelas, né? Se eu for calcular com base em produtividade esperada do milho, nós vamos ter o seguinte, para milho verão, milho safra, nós estamos falando em algo em torno de 0,8 a 1,1 quilos de nitrogênio para cada saco de milho que a gente quer produzir. Se foi soja no ano anterior, ou como culto... no ano anterior. Se foi milho no ano anterior, nós vamos aumentar isso aí. Vai para 1,1 ou 1,2 quilos de nitrogênio por saco. Então, por exemplo, se milho verão o objetivo é produzir 200 sacos por hectare, a adubação vai ser na ordem de 200 a 220 quilos por hectare de nitrogênio, tá? E para milho safrinha, ou milho segunda safra, as doses são bem mais reduzidas, né? de 0,5 a 0,8 quilos de nitrogênio por saco de milho que eu quero produzir devido ao residual da soja, né? Então, é óbvio que essa soja ela vai deixar um residual de nitrogênio aí para o milho segunda safra e nós vamos utilizar, nós vamos descontar esse nitrogênio aí para o milho, tá? Então, esses números aí, eles foram obtidos, resumindo aquelas tabelas gigantes que eu apresentei ali atrás, fazendo uma média para cada cenário de milho safra e milho safrinha, aí estão algumas doses indicadas para a produção de milho safra e milho segunda safra, tá bom? Então, isso dá para vocês terem uma ideia aí de dose, comparar com a dose que vocês estão aplicando aí na lavoura de vocês, ver se vocês estão na média aí, né? Ou acima ou abaixo dessa dose. E a gente tem observado que essas doses, elas batem com o que o pessoal tem usado no campo aí para milho primeira safra ou segunda safra.